Nós vamos iniciar aqui um projeto de uma ferramenta. Eu vou cortar essa chapa aí. Vamos dar o início, vou cortar essa chapa aí. Vocês acompanham o vídeo? Vocês vão ver a utilidade dessa ferramenta. Uma ferramenta muito especial. Eu vou cortar aqui a chapa. Vou cortar todas as peças aqui. E depois que eu tiver cortado as peças, aí eu vou passando para vocês. E qual vai ser a serventia dessa ferramenta? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de duas peças dessas, esse tipo aqui, e essa daqui vou dobrar os quatro cantos dela, vai precisar de duas peças aqui também, e vai mais peças, depois eu vou mostrando, colocando aqui agora essa peça, montando, aí ó, montar o outro lado agora, e vou mostrando pra vocês aí, estamos montando aqui ó, devagarzinho vai saindo a ferramenta, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL